De volta com o nosso espaço e agora com a Tainá. E aí, Tainá, muito bom ter você aqui, querida. Prazer, é todo meu. O que nós vamos fazer hoje? Hoje a gente vai fazer uma vaquinha. Ai, que pute. Uma vaquinha para as nossas iniciantes, porque as meninas estão achando o nosso ritmo um pouquinho acelerado, sabe? Da outra vez você arrasou, porque você é uma artista, né? Mas as meninas de casa passaram um aperto. Aí elas falaram, eu quero uma coisinha mais fácil. Ah, eu quero uma coisinha mais fácil, que eu tô começando ainda. Mas a roda era muito elaborada, né, Tainá? É, tava um bocadinho aí. E o que ela vai... Vamos passar a tabelinha, o que ela vai precisar? Então, vai precisar de tinta pra tecido, pincel, essa plaquinha aqui de MDF, né? Que você passa uma colinha permanente pra não sair. E aí, nessa vaca, a gente tem uma coisinha legal, que é o carimbinho, né? A gente vai precisar pro carimbinho dele e também de uma plaquinha. Pode ser um isopor, pode ser aquela tampinha, daquela vasilhinha que você tem em casa. Qualquer coisa a gente pode utilizar. Reutilizar o que você já tem em casa. Não precisa de comprar nada, entendeu? Aí o primeiro passo que a gente faz aqui... Você já trouxe ela meio pintadinha? Meio, é porque, assim, ela tá chapada. A gente costuma dizer que ela tá chapada. Ela não tem luz e ela não tem sombra, entendeu? Aí, tipo, não tem dificuldade nisso. Quer preencher as partezinhas branquinhas dela, o vestidinho de rosa e, né, com azul petróleo. Isso elas já vão saber fazer numa boa. Qualquer um faz, né? Aí depois a gente só... Você vai agora encerrar mais os detalhes. Isso, só sombrear ela e iluminar ela. Então, o primeiro passo, a gente preenche ela todinha de branco. A vaquinha. A vaquinha você fez com molde, com... É, a gente risca tudinho. Isso, a gente não faz a mão livre, não. Aí a gente vai sombrear ela. Eu tô usando... Pode usar cinza lunar, pode usar azul inverno. Aqui eu tô fazendo com azul inverno. Então, essa parte que não está pintada, ela é as manchinhas pretinhas, né? Da vaquinha. Da vaquinha. Ali que tá aqui tudo pretinho. Aí, em torno desse branco aqui, a gente vem com o... Hidrata o pincel bastante pra ele ficar bem... Esse azul ele vai dar um sombreado. Isso, ele vai dar aqui a profundidade da vaquinha. Da vaquinha. Tá vendo? Você vai fazer isso aqui em torno dela todinha. Aqui no rostinho, na perninha também, na patinha dela, né? Em toda a extremidade. Onde tiver a extremidade, a gente contora com esse azulzinho. Onde tiver, a gente coloca. Onde tiver contorno. Isso. Aí, jogou muita tinta, pega... Molha o pincel. Molha, lava, tira o excesso. E vem sempre fazendo movimentos circulares. Eu costumo dizer, vem rebolando com o pincel, assim. Vem rebolando com ele, que você tira... Você não deixa ela ficar marcadinha. Olha, eu vi que você tinha colocado muito, agora já... Já é? Já espalhou. Já espalhou e não fica nada marcado. Aí, a gente vai agora... As meninas conseguem fazer isso agora, já expliquei. Aí, a gente vai pra... Pra que? Pro focinho dela, né? Com laranja. Não, aí é caramelo. Caramelo. Isso. Aí, você vem com um pouquinho de caramelo. Aqui já tá todo preenchido com salmão bebê. Tá. Aí, você vem e pode utilizar o mesmo pincel, porque a... A área aqui que você vai preencher, né? Não é tão pequena, então pode continuar com esse mesmo pincel. Aquele mesmo processo. É um sombreado também. Também. Jogou a tinta, viu que colocou demais? Tira. Entendeu? Você tira, molha aqui, ó. Rebola bastante. E você tira aquela imperfeição que ficou. Aí, você vai fazendo em torno do... Olha aqui, ó. Começou na outra ponta, vem pra ponta de cá. Ou vai tudo reto, ó. Ó, sempre rebolando. Com pincel. Parece, olha eu falando. Parece ser tão fácil. Mas é. Será? Você fica falando muito que é difícil, que eu boto a ser pra pintar aqui. Toda vez ela fala que vai me botar pra pintar. Ó, joguei muito. Ah, impossível. Tá tudo perdido. Tá não, aqui ó. Rebola. Estaria perdido se tivesse secado desse jeito. Ah, sim. Com certeza. Se você pega, joga, esquece, não adianta vir depois que não tem jeito não. Tem conserto, mas tem que ser na hora. Tem conserto na hora, entendeu? Você tem que ser esperta, viu? Que errou, vem consertando. Aí faz. Aqui, continuando, aproveitando que a gente tá aqui na bochechinha, a gente vai pegar o rosa chá, que aqui eu risquei, mas não era pra ter riscado, né? Aí, você tem que jogar um rosa aqui, fazer a bochechinha. Bochechinha dela. É, com esse pincelzinho aqui. Aham. Tá vendo? Ele é todo redondinho, ó. É como se fosse um blushzinho. Ai, que chiquezinho. É, minha filha, essa vaca é fashion demais. Essa vaca tá fazendo. Aí, mas com cuidado. Não pode ser muito, não. Esse risco aqui é a narina? É, é como se fosse o narizinho dela, entendeu? Mas aí, ali eu até fiz ele, tá vendo? Mas quando lava, isso aqui é um carbono. Quando a pessoa lavar a peça dela, vai sair. Entendeu? Ah, o risco todo sai. Sai todinho. Isso aqui é só pra você poder pintar. Depois que você lava sai. Aí, vem fazendo movimentos circulares. Aqui com o pincelzinho, que ele já é próprio pra isso, né? E faz a bochechinha dela. Faz a bochechinha. Aí, a gente... A partezinha preta também é bem simples, né? Deixa eu... Essa boquinha aqui, ela não tá feita de preto. Você vai fazer só no... Não, é simples também. Vamos aproveitar, né? Que a gente tá aqui nela. Ah, tá. A gente faz. Você vem com caramelo. Porque a gente sombreou tudo. Aí, se você botar preto, fica muito pesado, né? Vai ficar muito... É, muito. Aí, você vem, ó. Com um pincelzinho fino. Ah, um pincel fininho. Aham. Aí, você faz. Ai, gente. Faz a boquinha dela. Tá vendo? É bem simples. Essa peça aqui, ela é muito primária mesmo. É pra quem nunca pintou nada na vida. Sem contar que isso daí... É um... Serve pra acalmar, né? A calma. Impressionante. A calma. É uma terapia. No meu caso, não. No meu caso, já tá me deixando de cabelo branco, né? Que são 20, 30 vacas dessas que eu tenho que fazer. Ai, fica complicado. Mas quem quer fazer só pra distrair, é bom. É muito bom. Distrai bastante. Agora, vamos passar pra essa parte aqui, que é muito legal. As meninas têm muita dúvida. É o carimbinho. É esse efeito que dá no vestidinho dela. Você vai precisar de um pincel com umas cerdas bem macinhas. Não é igual esse duro, não. Bem macinho. Por quê? Porque você vai esticar. É nesse momento que a gente vai precisar ou do isopor ou da tampinha. Da tampinha. Porque você vai esticar. Porque isso não é um carimbo. Aí você vai esticar a tinta, tinta pra tecido. Ah, como se fosse aquele almofadinho de carimbo. Aquele almofadinho de carimbo. Isso. Aí você estica aqui a quantidade que você quer. Bota pra não ficar falhado. Estica a tinta. Com esse pincel. Que não vai marcar, né? Aí o que a gente faz? A gente pega o carimbinho, bate aqui no carimbinho aqui, ó. E vem aqui. Vem aqui. O lado importa ou não? Você vai do jeito que você quiser, né? Tem aqui. Ou você podia botar assim. Entendi. Aí volta aqui de novo. Estica. Antes de colocar a segunda vez pra fazer a florzinha do outro lado. Isso. Aí estica de novo. Pra não coisar. Esticar, gente, é lambuzar lá, viu? É, passar. Quem? Se você falasse pra mim, estica, eu vou falar esticar o quê? É, gente, desculpa. É lambuzar de preto lá a sua base. Aí jogou, tá vendo? Bateu aqui. Jogou. Depois você precisa esperar secar só um pouquinho. Por quê? Você vai preencher da cor que você quiser. Ah, porque se eu for preencher agora, vai borrar. Agora vai borrar, porque a gente tá fresquinho aqui, né? Entendi. Aí, igual aqui, eu pintei de branco, de amarelo, de verde, igual a florzinha. Miolinho, amarelinho, florzinha. Aí você faz depois que você fizer isso tudo, que você vem sombreando. Tá. Por quê? Porque a luz e a sombra, ela tá sendo projetada em cima da estampa. Então, você não pode sombrear e iluminar e colocar a estampa por cima. Tá. Tudo é depois que essa parte estiver pronta. Ó. Aí vem... Isso aqui é vermelho natal. Hum. Aí você vem aqui sombreando o vestidinho dela. A gente pode usar cores semelhantes pra poder dar o mesmo efeito? Ou tem que ser exatamente o que você tá dizendo? Não. Isso daqui é o que eu, por exemplo, achei bonitinho essa vaquinha com essa cor. Aí eu faço assim. Mas se você não tem essa cor em casa, por exemplo, você... Com o que eu vou sombrear? Vou sombrear com um tom... Sempre um tom acima. Acima daquilo que eu quero sombrear. Daquele que você tá usando. Aqui, pra não ter dúvida, ó. Dica muito importante. Esse é rosa chá. Esse é rosa chá. Esse é vermelho natal. Tá vendo? Elas combinam. Elas combinam. É tom sobre tom. Tom sobre tom. Entendeu? É a mesma coisa se você colocasse um... Esse aqui, o verde, por exemplo. Verde maçã. Verde oliva. Você bota a base e sombreia com esse. Você vai sombrear sempre com o mais escuro. Sempre com o mais escuro. Sempre. Aí veio aqui, joguei, ó. E vem rebolando, ó. Né? Vem rebolando aqui. E sombreou a partezinha de cima, igual tá aqui. Sombriou pra não ficar aquela coisa muito chapada. Entendi. A gente faz pra não ficar muito chapada. É o que dá graça da pintura, né? Da pintura, exatamente. Porque você sempre... Você pinta só tecido? Não, eu pinto madeira também. Madeira? É, mas só que tecido... Tela não? Tela não. Mas você tem mão pra pintar tela, né? Ah, eu tenho vontade. É porque eu ainda não tive tempo, mas eu vou achar um curso legal aí de pintura em tela. Eu vou começar. Olha. Que eu gosto. Eu gosto de fazer coisa diferente. Aí a gente fez essa parte. Aqui na abinha do vestido, você pode pegar o... O branco, que eu vou mostrar onde ilumina. O branco. Vai iluminar na parte de baixo. Isso, do vestido, que já tá pronta. Tá. Aí joga. Aí joga. Essa parte não pode fazer com pincel molhado. Ah, ele vai fazer o sombrado com seco. Tem que ser com ele seco. Tudo seco, tá bom? Porque senão não dá o mesmo efeito. Entendi. Aí depois que tiver tudo seco... É uma questão de aprender a técnica. É o mesmo pincel daquele, da bochecha, mas menor. Pra um espacinho menor. Aí você vem fazendo o movimento. Eu vou te falar uma coisa. Se você falasse pra eu pintar essa vaquinha, eu ia fazer uma cor só aqui, uma cor só aqui, uma cor só ali. Mas é... Mas, gente, como é incrível essas técnicas. Como realça a pintura. Não, não. É muito legal. É o que dá graça, né? Com certeza. Aí depois que você fez isso, você vai dar mais graça ainda. Você vai vir com o branco, continuar com o branco. Aqui com um pincelzinho fininho. E vai fazendo umas listrinhas assim, ó. Como se fosse um presspontado. Como se fosse um presspontado no vestidinho dela. Olha que bonitinho. Aí já vai dando outra vida, outra cara pra vaquinha, né? Ó, pode fazer em cima, embaixo já tá feita, pode fazer em cima também. Nada impede. Esse pincelzinho, ele é de cerda macia ou ele é mais durinho? Não, ele é bem macio. Ah, tá. Bem macio. Faz até o final. Faz até o final. O olhinho dela, ele é muito básico também. Você vem. Aqui eu vou fazer assim, com a... Você vai fazer direto com o pincelzinho? É, eu vou fazer direto. Tá. Porque ele é muito simples. Ó, você vai fazer sempre com o pincel bem reto. Bem em pézinho. Você vai mirar mais ou menos. Se tiver dificuldade, faz um risquinho. Você mira mais ou menos. Poderia fazer com o lápis primeiro? Pode, pode fazer com o lápis. Nada impede. E aí, passava a tinta em volta do lápis? Isso, pode, pode fazer. Tá. Ó, porque as meninas têm muita dificuldade de pintar olhos. Muita. Aí, o que eu faço? Riscou. Tá riscadinho. Igual olhe. Aí, você vem aqui, faz a partezinha de cima do olhinho. Faz a partezinha de cima. Uhum. Ah, que bonitinho. É, aí você vem... Os cílios é como eu fizer. Usa com o pretinho também, mas aí eu faço o primeiro aqui com... Com essa tinta aqui, aí vem com o verde. O verde... Eu tô usando a mesma cor, é a corzinha do olho. Do olho dela. Como se fosse o olhinho dela, vem. Ai, que bonita. Que bonita. Porque tem os outros olhos muito grandes, que a gente usa três cores só nessa parte verde, sabe? Aí, as meninas têm muita dificuldade. Então, se você fizer assim só com uma... Não tem problema. Você usou o mesmo pincel, só que você lavou, né? É, aí eu lavei, porque agora eu vou mexer com o branco, né? Aí, sempre que você vai mexer com o branco, você lava ele. Pra preencher dentro do olhinho. Isso. Realçar um pouquinho aqui com o branco. Pronto. Aí, você vem no preto de novo. Vem no preto de novo. Pra fazer os cílios. E faz os cílios. Aí, você vem aqui, ó. Puxa aqui. Puxa aqui. Pode fazer por ladinho. Ou pode fazer pra cima também, não tem problema. Vem fazendo. Fica muito delicado. O olhinho. Aí, pra iluminar, que também não tem muita dificuldade, é só vir no branquinho de novo. E... Botar em cima. Entendeu? Pra dar aquele charminho. Um charmezinho. Faz a sobrancelha. Uhum. É a sobrancelha. Tem, tem um risquinho aqui que é a sobrancelha. É a sobrancelha. Faz também com um pincelzinho sempre em pézinho. Porque se fizer... É bonito. Ó, porque se fizer... Eu tô fazendo com ele em pé. Agora, olha se a menina viesse com a tinta e colocasse deitado, ó. Olha aqui. O que que acontece? Ó como é que fica grosso. Grosso. Agora, ó quando você vem com ele em pézinho, ó. Hum. Tá vendo? Entendi. O segredo é a posição do pincel. Posição do pincel. Se você colocar ele deitado, vai dar problema. E a quantidade de tinta que pega também, né, Tania? Muito pouco. É minúscula. Com a pontinha. Entendeu? É uma coisinha de nada. Hum. Aí, no geral, isso... O carimbo estaria pronto pra começar a pintar dele ou ainda não? Dentro dele? Tá, tá pronto. Tá pronto. A gente pode usar aqui. Seca, seca rapidinho. Seca bem rápido. Eu carimbo, faço alguma outra coisinha e volto. Isso. Depois... O bom da pintura em tecido é essa. Que você faz. Fez lá em cima, voltou, já tá pronto pra você terminar. Hum. Aí você vem preenchendo. A tinta não pode estar muito grossa, não. Mas você tem que dissolver com água? Não. É... Dissolve um pouquinho na água. Tá. Que fala pintura aquarelada, né? Quando você... Pode passar por cima do preto, do contorno? Pode passar, porque se ela tiver bem aguadinha, o que que acontece? Ela não vai tampar o preto. Ela vai secar e o preto vai continuar sobressaindo. Ó. Aí você vem pintando, colorindo, como se fosse desenho de escola. Bem simples. Tá, né, querida, passa... Tainá? Eu tô te chamando de Tainá desde o começo, Daninha. Desculpa. Você tá vendo como eu sou boazinha, né? Desculpa, você não brigou comigo. Eu não me importo. Por que você não brigou comigo? Não, tadinha. Eu fico com peninha. Daninha, passa seus contatos pra gente. Então, as meninas podem me achar através do Facebook, né? Que é Taninha Ávila. Pode curtir a minha página também, que é Mr. Pipe. Aí qualquer dúvida, quer o risco da vaquinha, quer começar a fazer, pode procurar. Que eu passo numa boa pra vocês poderem aí ganhar um dinheirinho extra, né? Que a gente tá precisando tanto ultimamente. E você pode fazer uma infinidade de coisas. Pode usar essas mesmas técnicas. Pode usar essa mesma técnica no pano de prato. Aí você faz o conjuntinho, faz o jogo de cozinha. O melhor tecido pro pano de prato é qual é? É aquela sacaria, né? Sacaria que fala o paninho de saco. Aí você é muito baratinho, faz o paninho de copa, combinando com o caminho de mesa. Peninha, obrigada. De nada. É muito problema, é muita coisa na nossa cabeça. Não, é muita gente, muita coisa. Você me perdoou. Agora a gente vai chamar o Felicidades pra aquela pessoa que tá trocando de idade hoje, tá ficando mais velhinho. Parabéns, um milhão de beijos pra você. E a gente tem um versículo pra você aí na sua tela. Dá uma olhada. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi. Alegrem-se. Filipenses 4, 4. Hum, a gente vai pra um intervalo rapidinho e a gente já volta. Eu quero mais, mais, alegria. Mais, mais, boas novas. Mais, mais, paz de Deus pra mim.